Salve, salve minha tropa! Antes que comece o vídeo, sejam todos bem-vindos ao canal TiaZon Então rapaziada, vai deixando o like, se inscreve no canal Porque esse vídeo é aguardado por todos os meus seguidores E outras pessoas, outros seguidores que vai chegar Você que é novo agora, que tá chegando no canal, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo Que é um vídeo muito aguardado, todo mundo tá querendo saber como é que funciona, como faz Então deixa o like, se inscreva no canal porque merece muito Você só vai ver esse conteúdo aqui no meu canal, certo? Esse é o terceiro vídeo, esse vai ser o vídeo de 2021 Hoje é dia 17 de fevereiro, então é um vídeo super, mas super atualizado, passo a passo Então possa ser que fique um pouco grande Hoje eu vou ensinar vocês a como vocês vão estarem fazendo live pelo celular Com o novo aplicativo Steam Labels Com overlay animada, com overlay normal Com overlay animada de câmera Com chatbot Pra quem não sabe o que é chatbot É quando alguém faz uma doação Ou alguém manda uma mensagem pra você Com uma doação que vai aparecer na tela Igual o dos streamers famosos aí O gato O Udzu No Bru, vocês vêem lá na tela Ah, tal pessoa doou, botar uma musiquinha Então esse vídeo tá muito aguardado Você que é mobile, então faz live pelo celular Então esse vídeo é muito aguardado Hoje eu vou ensinar vocês a como vocês vão estarem fazendo live no YouTube Em qualquer outras plataformas Como YouTube, Nimo, Twitter Tá muito top aí Então vamos configurar Primeiramente Vocês vão Vocês vão na descrição do vídeo e baixe o Pro Eu vou baixar o normal aqui Pra não perder tempo Porque depois ainda eu vou estar Comprando e tá disponibilizando pra você Certo? Mas é a mesma coisa Vou baixar aqui na Play Store Mas se você quiser também essa versão É só vocês baixarem aí Diretamente da sua Play Store É só colocar o nome Steam Labels Vamos Baixar ele aqui Vamos só esperar baixar Vamos passo a passo mesmo Vai ficar um pouco grande o vídeo Então deixa o like Porque merece muito Eu vejo muita gente me chamando no WhatsApp Vejo muita gente falando nos comentários Então esse é o vídeo que vai tirar todas as suas dúvidas Então bora aqui Bora dar click dale É isso aí tropinha Vamos lá pro vídeo Acabei de baixar aqui Acabei de baixar tropa Vamos lá neles Vamos passo a passo Quando após você clicar Vai vir pra essa telinha aqui E você escolhe a sua plataforma que você deseja Se você quiser Twitch Que é uma plataforma nova aí Que a galera tá gostando de fazer Já tem aqui pronta Se você quiser Youtube já tem pronta Facebook também já tem pronta E se você quiser uma outra plataforma Como Nimo Booyah Vocês venham aqui em Custom RTMP Certo? Caso vocês não queiram Vocês não sabem fazer Vocês falam nos comentários aí Que eu trago um vídeo curto Ensinando a vocês Como vocês vão estar fazendo live na Twitch Na Nimo Certo? Ou na Booyah Na Nimo Que não estão já aparecendo aqui Primeiramente vou fazer pelo Youtube mesmo Vou dar um clique aqui Vou dar uma pausa Pra colocar o meu e-mail Certo Tropa? Pronto Após cadastrar a telinha Após cadastrar o seu e-mail E sua conta Vocês vão ser direcionados Pra essa tela aqui Na qual se você for fazer live stream Que é essa aqui Se você está nesse vídeo aqui Vocês vão querer uma live pra jogo Não live com uma webcam Certo? Lembrando que Com esse método Que eu tô trazendo pra vocês Aqui você vai fazer live Com o celular Com o vermelho animado E ainda mais com o webcam Webcam ativada Com tudo ativado Então vocês vão vir pra essa plataforma Vamos clicar na segunda opção Na parte de games Certo? Vamos apertar aqui Ativar o microfone Vamos dar permissão a tudo aqui Vamos permitir tudo Permitimos Pronto Vocês vão vir pra essa parte agora Vamos dar só um next Um next Vocês não vão apertar pra começar Vamos marcar a posição O Youtube Que eu coloquei Youtube aqui Se vocês não for Youtube Eu vou ensinar vocês A como mudar também Mas vocês já vão clicar lá no começo Mas caso vocês queiram mudar Eu vou ensinar vocês passo a passo Vamos lá Primeiramente vocês vão vir aqui Nesses três pontinhos Vão vir em configuração Settings Aqui você vai ter todas as configurações possíveis E pra ficar melhor Eu vou ativar Eu vou vir aqui nas configurações Vou ativar o toque Que é pra o meu toque na tela aparecer pra vocês E ficar mais fácil de explicar Certo? Porque assim vocês vão saber Onde eu tô clicando E não vai atrapalhar muito Não vai assim Vocês já vão se perder Certo? Minha tropinha Só um segundo Ignora essa parte aqui Posso ser que eu até corte na hora da edição Deixa eu só procurar Procurar Aqui mostrar o toque Pronto Vamos voltar lá no aplicativo Pronto Agora vai ficar melhor Porque vai estar aparecendo uma bolinha branca Aqui onde eu tô apertando Vocês já vão saber Vamos configurar o áudio Certo? O áudio é muito mais muito importante Vamos lá Essa primeira opção é pra marcar Vocês tem que deixar sempre ativado Essa primeira opção Essa segunda opção Vocês desativam Essa segunda opção serve pra quê? Se vocês tiverem um fone de bluetooth Se seu fone for de bluetooth Eu acho que quase ninguém faz live Com fone de bluetooth Mas caso seja live de bluetooth Vocês deixam ativado Mas como não é Vocês desativam Essa opção de bluetooth A questão de microfone É muito bom Essa opção aqui Sou Sou Audisource Não sou bom de inglês Se vocês tiverem um headset Vocês vão clicar em microfone Edit E-E-G Microfone Essa segunda opção Vai deixar na segunda opção Se vocês tiverem um headset Caso vocês não tenham headset Vocês já deixam na principal Na primeira opção mesmo Não tem problema Mas a minha no caso é um headset Vamos voltar agora Vamos fazer as configurações de vídeo Configurações de vídeo Vocês vão vir em resolução Que é aquela parte gráfica Na qual depende do seu celular Eu aconselho muito Vocês fazerem live em 720 Para não forçar muito Porque você já vai estar jogando Agora vocês tiverem um celular Muito bom mesmo Vocês podem deixar em 1200 Mas eu vou deixar em 720 Questão de FPS Varia também de celular Eu gosto muito Eu jogo Free Fire Eu gosto muito de deixar em 30 FPS Porque não vai forçar muito Minha memória RAM Meu celular é apenas 6 de memória RAM Então não é muito bom Para estar gravando em 60 FPS E jogando Vai dar muito lag Então eu deixo mesmo em 30 FPS Certo? Essas foram as duas configurações principais Que é a configuração De áudio e de vídeo É uma das principais configurações Vamos botar aqui para a opção Plataforma Setting Plataforma Setting funciona da seguinte forma Caso vocês não queiram fazer live Com o YouTube E quiser fazer live Com outra plataforma Vocês já vão aqui Já muda Aqui tem a opção de mudar Cancelar o YouTube Aqui tem Twitch Tem configuração muito boa também Se você quiser fazer É o Time Chat Para que serve esse chat? Que agora dá opção de delay Certo? Dá o delay no chat Eu não gosto muito de dar delay no chat Mas vai de vocês Certo? Essa opçãozinha aqui O View Coach Eu não sei para que funciona ela Então não vamos mexer Nessa segunda opção aqui Na primeira opção na verdade Não vamos mexer E no chat Caso vocês queiram colocar delay no chat É só colocar aqui 20 segundos Tem aqui as opções Mas eu não gosto de delay no chat Certo? Então vamos botar aqui Vamos para as configurações agora De evento Configurações de evento Eu só apenas deixo Deixo tudo ativado Menos subscritos Para que esses subscritos? Esses subscritos aqui É a quantidade de pessoas Que estão se inscrevendo Na hora da live Se você querer fazer um overlay Para colocar essa parte lá em cima Tá tipo Vai ficar um relógio contando Ah uma pessoa se inscreveu Vai aumentando seu número Eu não gosto muito Então deixo todas desativadas Então vamos lá Agora para as configurações De um sistema Então as configurações do sistema Do sistema Latência O que funciona essa latência? É da sua internet Se tiver uma internet E querer dividir a internet Tipo Eu aconselho vocês deixarem Nessa configuração 90 por 60 Porque isso não vai dar muitos lag E não vai cair Sua internet Mesmo que você não esteja Nenhum Wi-Fi Nenhum dados móveis Você vai conseguir transmitir tranquilo Então eu deixo só Nessa configuração Certo? Então aqui a gente já pode voltar Vai vir para essa segunda opção Aqui em alerta Tá vendo? Vamos vir em alerta Aqui não vai funcionar Todas as nossas maracutaias Vamos lá para alertas Ó Em alertas Eu gosto muito de deixar Apenas Membros Eu desmarco Superchat Também gosto de deixar Desmarco GIF GIF também é bonzinho Vou deixar Vou tirar cloud Vou desmarcar Todo net Vou desmarcar Eu só gosto mesmo de superchat Vou deixar superchat E membros Para que funciona isso aqui? Na hora que a galera Se inscrever no seu canal Você vai poder colocar um GIF Ou uma mensagem Que nem eu expliquei a vocês Ah, tal fulano se inscreveu Seja bem-vindo Ah, tia se inscreveu Seja bem-vindo ao canal Quiser colocar um GIFzinho dançando Quiser colocar um áudio Vai de vocês Eu vou ensinar vocês a como fazer isso Certo? Primeiro vocês tem que ativar Essas opções Caso vocês queiram donate Quer doações Mas eu não gosto muito Porque vai ficar muito áudio Na minha live Aí a galera começar a se inscrever E tatatatata Eu gosto só de se inscrever mesmo Porque eu gosto de estar acompanhando E de superchat Certo? Eu vou ensinar vocês a como botar um GIFzinho Como botar overlay Vai ser tudo passo a passo Certo? Alerta, já configurado Vamos agora dar um Go Advance Vou apertar em continuar E é isso aí Vamos lá Vimos para essa parte aqui Que agora é a parte Onde a gente configura tudo Aqui agora está muito bom Essa opção Esse Steam Lab 2021 Está perfeito para a gente Que faz live pelo celular Certo? A versão Pro está melhor ainda Certo? Vamos primeiramente Vamos dar um clique em temas Aqui vocês já podem ver Que tem alguns temas Já pré-programados Se você gostar de algum E querer usar É muito bom Tem uns temas bonitinhos Que vai ficar bonitinho na sua live Eu gosto de produzir Minha própria overlay Certo? Mas se vocês forem ver Aqui tem vários modelos Desenhos muito bons Gostei demais Dessa plataforma aqui Desses Steam Labus atualizados Esse aqui é muito bom Você pode ver o chatzinho do lado Tem umas partes gráficas aqui Uns desenhos na cor rosa Na cor vermelha mais ou menos Então já está pré-programado Caso você Ah, eu não quero tias Eu não quero tias Eu quero Estou me chamando de gringa ainda Estou acompanhando o meu novo nome Mudei para tias agora Então Porque meu nome certo é Matias Eu coloquei tias Então estou gostando muito desse nome Então aí toda hora eu fico falando Ah, gringo Que era um antigo nome Vamos lá A gente pronto Ah, não quero Eu quero um overlay O que a gente vai fazer? A gente vai vir em editor Não vai clicar Eu não vou clicar aqui em iniciar agora Porque senão vai parar meu gravador Certo? Eu vou apertar em cancelar Para continuar gravando Certo? Aqui é o passo-chave Passo-chave Vamos lá Alert inbox Já vai vir configurado Alert box Para que serve esse alert inbox É aqui Na onde a galera Ah, vai aparecer Se inscreveu Tá o fulano se inscreveu no canal Ele vai aparecer aqui bem no meio Se você querer colocar no canto Você coloca no canto Eu gosto mesmo de colocar aqui no cantinho Certo? Para ficar legal Aí o que eu faço? Ah, eu vou querer um GIF É muito bom Só é você que se bloqueia a tela Vocês vão produzir um GIF Deixa eu Só apagar aqui novamente Deixa eu desbloquear tudo aqui Pronto Vocês vão botar um GIF aqui Como é que faz para a gente colocar um GIF? Vamos lá Vocês vão vir aqui em cima Em Layours Vai dar um clique Vai vir em adicionar tema Certo? Calma, tema não Calma aí Adicionar Calma, calma aí Que eu estou fazendo aqui Adicionar Aí vocês vão vir em EGedit Aí vocês só vão escolher agora Qual a opção que você quer Ah, eu vou querer para Superchat Superchat é quando a galera doar Ah, vou querer para inscritos Ah, vou querer para doação Aí quem manda é você Eu vou colocar aqui para chat Para chat mesmo Já criei meu chatbox Já está criado Certo? O que a gente vai fazer agora? Vocês podem ver Tem chat sync e chatbox Eu vou tirar isso aqui para ficar mais fácil Pronto O que a gente vai fazer? Como eu não tenho nenhum programado ainda Eu vou Deixar para um próximo vídeo Aí eu vou colocar aqui O que a gente vai fazer? Só produzir mesmo O nosso gifzinho Só vou produzir o nosso gifzinho E colocar aqui nessa parte Só colocar aqui em cima mesmo Na parte desse quadrado Certo? Eu vou ensinar vocês em um outro vídeo Para não ficar muito grande também Eu não tenho nenhum gif Assim, descrição para vocês Mas acaso de overlay Vocês vão vir agora Ah, gringo Eu não tenho nenhum overlay Salva, eu tenho Vou pegar aqui para vocês A overlay que eu já fiz Se vocês não sabem fazer overlay Vou deixar o link na descrição do vídeo aí E vai estar passando no kart também Como fazer um overlay Certo? Vamos lá Vou pegar meu overlay aqui E vou ensinar já a vocês Então vamos lá Deixa eu pegar meu overlay E aí para pegar overlay Eu vou primeiro explicar vocês Um overlay simples Sem animação Certo? Um overlay normal Vocês vão vir aqui em ADD imagem screen Tá vendo? Vocês podem ver Aqui já tem várias Ah, eu quero Já que tem No próprio dispositivo Aqui já Essas já vem pré-programadas Como eu expliquei Ah, deixa eu ver Eu vou querer uma dessa aqui Vamos lá Vou colocar uma dessa aqui Para ficar legal Vocês podem vir aqui E adicionar aqui Vocês quem sabe Mas eu não quero Eu vou pegar uma já Programada Então já vou pegar uma imagem Pré-programada Vou repetir mais uma vez Tias, eu já quero Não quero não ter overlay ainda Vou escolher umas que já tem No próprio aplicativo Essas já que já vem disponível No próprio aplicativo Mas ah, eu não quero Vou querer a minha Então vocês vão vir aqui ADD player Vocês vão vir em ADD custom itens Essa antepenúltima opção ADD custom itens Vocês estão vendo Que está marcado aí Vocês vão vir na opção UP imagens Demora um pouquinho Já vai carregar Você vai pegar sua overlay Vai dar um ok Ó, vocês já podem ver Que ela já está aparecendo aqui Ah, tias Por que não está aparecendo Para vocês exatamente? Porque a minha Porque esse aplicativo agora Já está Você pode colocar vídeo Imagem Não vai aparecer aqui para mim Mas vai aparecer Para quem está fazendo as lives Quem está fazendo Assistindo as suas lives Já vai aparecer Ah, eu quero um vídeo Eu quero a minha Porque se for um overlay animado Como eu não tenho nenhum exemplos aqui Para estar adicionando a vocês Para estar ensinando a vocês Mas eu vou estar trazendo para vocês também Uma parte Essa parte aqui Com overlay animado Eu olhei aqui nos meus registros E não tenho nenhum overlay animado Para adicionar Mas é o mesmo passo Coloquei overlay Coloquei meu overlay Coloquei meu chatbox Certo O que é que eu vou precisar fazer agora? Vocês vão vir em ADD mais uma vez E vai vir Ah, eu quero colocar uma câmera Você vai vir em ADD screen Vai apertar iniciar Mas vai começar a fazer live Eu já não quero Então se eu fazer isso aqui Vai Vai parar A minha live Ou vai parar a minha Se eu clicar aqui Em ADD screen Já é para começar a live Certo? Eu não vou clicar aqui Porque senão vai bugar a tela do meu gravador E não vai sair para vocês Ah, gringo Me ensina a botar um webcam? Vocês vão vir aqui em adicionar câmera Adicionar câmera Para esta iniciativa